E Dudu, é outro colateral que a gente sabe que dá e é praticamente unânime, que é a atrofia testicular. Tem reversão? Tem caso que não volta mais? Qual que é a relação da atrofia com fertilidade? Eu falo pro cara, você usa as bolas pra quê? É bom, agora falando em fertilidade. A atrofia testicular vai acontecer porque você tem a... quando você tá tomando esteroide, você tá inibindo a produção, você tá inibindo o eixo, né? A inibição do eixo acontece porque teu corpo entende que existe um excesso de testosterona, isso causa o que a gente chama de feedback negativo aqui no cérebro, no hipotálogo, na hipófise. E o cérebro para de enviar hormônios, né? Tem as gonadotrofinas, o cérebro para de enviar essa sinalização pro testículo. Ali na glândula hipófise que a gente tem no cérebro, a gente tem a produção de dois hormônios que atuam no testículo. O hormônio luteinizante, que é o LH, e o hormônio folículo estimulante, que estimula a espermatogênese, que é o FSH. Então, o LH, ele estimula o testículo a produzir testosterona. E o nosso corpo, ele sempre tá produzindo LH e FSH, mas vai ter momentos que vai tá mais alto e momentos que vai tá mais baixo. E o nível de testosterona também vai flutuar ao longo do dia. A gente tem um pico maior pela manhã e níveis menores aí, por exemplo, durante a tarde e a noite. Então, quando você tá tomando um esteroide, o teu corpo entende que tem testosterona em excesso, ele para de produzir o LH e FSH. Então, o LH e FSH no usuário do esteroide, homem, no homem, na mulher não. Você vai fazer o exame e vai ver ele suprimido, vai ver lá zero, zero virgulou alguma coisa. Vai ver o LH e FSH suprimido. E aí, significa que teu testículo parou de receber a sinalização do cérebro. Então, como o testículo parou de receber a sinalização desses hormônios, ele acaba atrofiando. Então, a atrofia testicular é um processo natural do uso do esteroide. Só que tem homens que vão ter mais atrofia do que outros. E normalmente o homem fica infértil porque ele parou de receber a sinalização do LH e do FSH. E o FSH é a sinalização que estimula a espermatogênese. E o LH também contribui para a maturação dos espermatozoides porque ele estimula a produção da testosterona intratesticular. E essa testosterona dentro do testículo é importante para a maturação dos espermatozoides. Quando você toma a testosterona exógena, essa testosterona não vai atuar ali dentro do testículo. Então, consequentemente, tu vai continuar infértil. Vai continuar tendo atrofia. Mas é um colateral que, quando você interrompe o uso, o testículo tende a voltar ao normal com a terapia para o ciclo. E a fertilidade tende a voltar também. É normal eu voltar. Diminui, mas não quer dizer que você fica infértil, né? Depende. Depende, felizmente. Alguns homens ficam inférteis, outros não. Sim. Então, é... O negócio é seletivo, igual os outros colaterais. É, porque acontece assim, tem cara que vai zerar. Espermatozoide vai zerar, vai ficar o cara... A gente fala que é... Oco, oco. Como é que faz? Azul espérmico. Qual a fórmula? Então, cara, tem jeito que é... Genético, né? Tem jeito que não. O cara que zera é o azul espérmico. Azul espermico, que não produz nada de espermatozoide. Esse está infértil. Esse cara não vai ter filho tomando esteroide. Mas, alguns homens, eles ficam oligospérmicos. Ou seja, a produção diminui. Diminui, mas tem. Tem? Precisa de um, né? É, mas é isso. Só o sordão. Tem alguns poucos bilhões ali, normalmente. Esse cara, ele está com a fertilidade comprometida. Reduzida, né? Dá a fertilidade até comprometida. Mas, se o cara está ali, sempre ali, brincando ali, comparecendo com a mulher e ficar de bobeira... Às vezes... Às vezes vai dar. É que eu já vi caso de cara que falou que o exame deu, tipo assim, menos que zero, né? Menos que zero, 1, praticamente zerado tudo. E, mesmo assim, não o espermograma. O FSH... Ah, não, mas não dá para usar o FSH com parâmetros. Tem que fazer o espermograma. O espermograma mesmo. É, tem que usar o espermograma. Até porque daí eu teria notícias ruins para ele. LH e FSH... Você fala para mim assim, ó. Pô, meu espermograma deu zerado e minha mulher ficou grata. Mas, então, LH e FSH zerado não quer desinfertilidade. Então, acho que você vai ter que fazer o DNA. Outro exame, você vai ter que fazer o ratinho. Outro exame. Então, LH e... Se o meu espermograma tivesse zerado e a mulher parecido grávida, eu ia ficar quieto. É, mano. Eu ia investigar. Eu ia investigar.